O Brasil, na ficção, ele foi narrado por uma única figura, esse homem branco, hétero, adulto. O problema é que você não tem acesso às outras vozes. Uma das coisas que precisa ter para que este país preto tenha leitores pretos, ele precisa, ao se formar, ter referenciais diferentes daqueles que são os referenciais clássicos que têm sido oferecidos. Na nossa história, a gente começou navegando ali pela onda do impossível. As pessoas diziam, categoricamente, que não havia nem leitor e menos ainda autor na favela. E a nossa história dentro da Flup terminou sendo uma comprovação de que havia uma nova geração, tanto de leitores quanto de autores. A Flup, então, ela começou em 2012 como um processo de formação de novos autores e que culmina com um grande festival. A gente já passou pelo audiovisual, já passou pelo quadrinho, nesse momento está com a moda, nesse momento está incorporando as artes plásticas dentro dos nossos processos formativos. Nossa proposta é falar a partir de um lugar específico, que é esse território da periferia, da favela, do subúrbio, a gente falar para o mundo. Tem um efeito prático na vida real das pessoas de transformação. A gente já passou pelo audiovisual, que é esse território da periferia, da favela, do subúrbio e do subúrbio e do subúrbio e do subúrbio.